O PIS-PASEP terá um abono salarial, mas afinal o que é isso? Ele é um benefício que o governo federal dá para alguns trabalhadores e o valor pode chegar a um salário mínimo. Para receber você precisa estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos 5 anos no ano passado, ter recebido em média até 2 salários mínimos por mês também no ano passado e estar com os dados corretamente enviados pelo empregador, a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. Para solicitar o seu, se você for de São Paulo, envie um e-mail para trabalho.sp.gov.br, se não, só substitua o SP pela sigla do estado em que você trabalha. Lembrando que o cálculo é feito com base em quantos meses você atuou no ano base, então tire um print da tabela que aparece na sua tela para saber o quanto receberá. Assim que o valor for depositado pela Caixa, para sacar é só ir em uma casa lotérica ou em agências da Caixa, levando o seu número do PIS, IRG ou CNH. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.